Olha, falar pra vocês, Jéssica já era folgada morando no Meia. Imagina agora ela morando num palácio, tá impossível, impossível, o inferno. Salam aleikum, cadê a minha área de favorita? Opa, salam aleikum. E aí, eu vim aqui pegar os documentos, né? Ai, tô tão agradecida, porque ser tão importante pra mim, descobrir, né, a minha ancestralidade. Se é importante pra você, é importante pra eu também. E é mais que ir buscar a tua ancestralidade, eu também vou ensinar pra você a cultura árabe. Bom, eu, como dona do palácio, vou receber você, nova moradora, com alguns rituais. Ritual? Caraca, fiquei toda arrepiada. Ai, até o... Nossa! O primeiro ritual que nós vamos fazer com você, e que nós precisamos fazer com você, é eu vai pentear teu cabelo, cantando uma linda canção árabe. Tem um espancelinho do Dimash, pode ser aqui? Pode, pode ser. Senta aí, senta. Ai, gente, é muita poesia. E eu vai pentear teu cabelo. Ai, tá parecendo filme de tempo! Ai, pera, quieta, quieta. Pera um pouco. O teu cabelo tá gruda no pente. Pera aí, você tá com um pouco de lêndia, hein? Tá com um pouco de piolho você aqui. Eu não consigo tirar... Ai! 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 Ai, gente, mas tá um filme de terror, que coisa! É porque tava muito grudado o teu cabelo. Tá muito lioso, tá muito seco, tá muito opaco. É? Ele gruda aqui no pente, mas já tá tudo certo. Agora vamos pro próximo. Ufa! O próximo que nós vamos fazer ritual... Tem outro ritual. Ah. O próximo, você vai... Pega nesse potinho. Você vai cuspir aqui dentro do potinho. Três cusparadas bem de dentro da garganta. Pra que isso? O que que isso significa? O cuspir, ele significa muita sorte. E o potinho significa que alguém vai passar a perna a você. Podemos pular essa parte? Passar pro outro? Passar pro outro. Ah, não, a gente pode passar pra outra. Então eu vou deixar aqui. Essa parte é a que eu mais gosto. Essa parte é o seguinte. Essa parte é um pacto de sangue. Não, pelo menos... Mas fica tranquila. Não vai doer quase, quase, quase nada. Me dá aqui o braço. Me dá aqui esse braço. Desculpa. Podemos pular essa também? Vamos pular. Ai. Desde quando você tá omitindo essa história? Porque você não falou logo que a gente é da realeza aqui nas Arábeas. Realeza, Jéssica. Calma, 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 calma. Os Abdalas são como se fosse Silva aqui na Arábia. Eu não sou só mais um Silva. Que a estrela não brilha. Não se precipite, minha filha. A única certeza que a gente tem até agora é que realmente a gente faz parte dos ancestrais árabes, né? Mas vem cá, você já viu o seu teste? Não, me dá aí. Esse teste aqui vai ser minha redenção, porque a vida inteira eu fui injustiçada, tá? E agora eu vou me deprovar a todo mundo que eu sou o quê? Herdeira. Isso. Não se fosse herdeira. O que que foi, Jéssica? Peraí, eu tô tremendo aqui. O que foi? Me dá o teu teste. Peraí, gente. Calma, Jéssica, calma. Que isso, gente? 19% Tuvalu, Tuvalu, não sei como diz. 13% Gabão. 11% Chay, nem é suede. E 8% Nauru. Mãe, você transou com o mundo inteiro pra me ter, né? Que isso, Jéssica? Deixa eu ver isso aqui. Peraí, mas o seu teste tá completamente diferente do meu. Completamente. Bom, eu acho que você pode ter sido, talvez, trocada na maternidade, porque olhando bem, vocês nem são parecidas. Será isso, gente? Que a vida imitou a arte e nós estamos, esse tempo todo, atuando como mãe e filha. É como atuamos na série, no seriado, do Vai Que Cola. Será? Gente, agora eu fiquei confusa aqui. Bom, gente. Fato é que alguma coisa aqui está errada. Ou o meu teste ou o seu. Não, então vamos fazer um novo teste. Eu vou testar pra vocês. Eu só preciso, então, de uma gotinha de sangue. Essa cena! Calma. Quem ia postar aquilo com uma daga no palco? Pera, Jéssica, pera. É tradição, é pro DNA esse. Não precisa de sangue. Vamos fazer o teste do cuspe. No potinho, igual que eu já fiz. Aliás, no potinho igual a esse seu. Parece que... Ah, da saliva. Não, eu acho menos divertido, mas vamos, eu tenho os potinhos aqui pra vocês. Eu vou dar um potinho, eu tenho dois potinhos. Um pregadão. Vocês vão pegar, vai, costa, e cadastra, e deixe-me de casa. Ah, eu vou dar uma boa 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 boa.